Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o youtube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Então antes de começar aquelas ressalvas de sempre Eu não tô aqui pra falar que o que eu digo é a verdade Cada um que tire sua própria conclusão se o que eu vou falar nesse vídeo é coincidência Ou se pra você não existe coincidência, como é pra mim, tá? Outra coisa é que se Terra Plana parece um assunto muito estranho pra você, está chegando agora nesse vídeo Eu recomendo você começar a série lá desde o início, tá? É estranho pra todo mundo, é uma quebra de paradigma enorme e deixar isso bem claro, tá? Então, outra coisa é que vamos deixar claro aqui Esses filmes que aparecem em Hollywood, Star Wars, Star Trek Todas essas coisas tem uma simbologia enorme, um ocultismo enorme por trás, tá ligado? Então essa própria mão que eu faço que aparece no Star Trek Você vê algumas imagens de cartomante, da figura de Baphomet, tá? E o que eu quero deixar claro aqui Outra coisa também reparem na cor laranja que eu vou falar um pouco mais pra frente Então vou deixar claro aqui que eu não sou nenhum fanático conspiracionista, tá? Eu, antes de mais nada, sou um cientista, um cético, nada mais E que confia em Jesus como o único que tem poder, tá? Então ocultismo, simbologia, numerologia, astrologia Pra mim, nada disso faz sentido, tá certo? São coisas que pessoas deturpadas acreditam, tá? E o fato é, elas acreditam Então, deixar claro aqui Esse vídeo é só uma vacina pra você ver esses filmes, essas séries Não é que eu tô falando assim, as pessoas falam pra mim Nossa gente, esses filmes tão cheios de simbologia e numerologia Eu não posso ver, não posso mostrar meu filho mais a Disney Meu filho não pode ver TV Não gente, isso é tudo fanatismo, entendeu? A partir do momento que você entende Essa simbologia por trás, tá? Você pode filtrar isso Então eu mesmo gosto de Star Wars, de Star Trek Eu adoro esses filmes, tá? E assistindo Star Wars, novamente Eu reparei que tem essa tribo chamada Goongang, se eu não me engano E eles ficam criando domos de energia Essa é exatamente a forma que aparece nos filmes Bom, onde que eu já vi esse domo de energia em algum lugar, né? Então, quem acompanha o canal aqui Sabe que lá pelo vídeo, acho que 11, sim Lá por aí eu falo sobre o cinturão de Van Halen, tá? E por um acaso, a forma geométrica é a mesma Tem até essa centrífuga no meio, né? Que parece a árvore da vida Exatamente ela no meio Desses domos de energia que essa tribo cria, né? Então aqui novamente Você vê até essa mesma espiral acontecendo aqui Então você vê claramente uma referência ao domo da Terra plana Nesses filmes, né? Principalmente o primeiro Outra coisa é que essa mesma tribo Ela mora debaixo da água Em cidades de domo, tá? Também da cor laranja Chegamos um pouco mais pra frente sobre isso Mas, vejamos aí Não é coincidência Se você acompanha a Terra plana, tá? Tem umas pessoas que compartilham da ideia De que o universo é água Não é minha opinião Não é meu entendimento Mas ainda é válido, ok? E vamos mostrar aqui Que por um acaso É muito parecido com essa teoria, né? E olha que incrível, então Desce lá no lado No meio do lado Tem essa cidade em forma de domo Então, mas novamente aqui uma referência Que não pode passar despercebida, né? No último filme que lançou ainda Aparece essa cidade em forma de domo E com umas nuvens laranjas atrás, né? Olha que incrível Por um acaso É muito parecido com a Iggdrasil Que é a forma como os povos nórdicos Entendiam Que a Terra era Inclusive tem essa mesma árvore no meio Representando aquele fórtex, né? Aqui do lado Aquelas imagens que aparecem Em campos de colheita, né? Que ninguém consegue explicar Também muito parecido Então, novamente aqui Eu quero que você se vacine, né? Que você é fanático Parar de ver filme de Hollywood Mas o próprio nome Hollywood, né? Que é Madeira Encantada É um nome de algo Utilizado na bruxaria São coisas pra fazer bruxaria E vou falar agora um pouco também Sobre o simbologismo do filme É claro que tem muito mais sobre isso, tá? E eu recomendo Um vídeo do Russian V Se você souber inglês Três horas de filme Talvez tenha legenda lá Não chequei Mas são três horas de vídeo Só falando sobre a simbologia Desses dois filmes Vale muito a pena, tá? Então eu só quero Falar sobre o básico aqui Uma coisa que a gente vê Em todos os cinco cartazes Que fizemos no filme É o olho Um olho só O olho que tudo vê, né? O olho de Horus Tem nesse cartaz Nesse 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 Como a gente já viu Ali no início Na imagem de Hollywood É uma imagem Que todo mundo conhece A imagem dos Illuminatis, né? Por um acaso Não é um símbolo secreto, tá? Mas oculto, tá? Então Outra coisa Aqui é a própria É... A própria Entidade Jedi, né? Os próprios Sith Eles funcionam como Essas seitas de ocultistas, né? Então Tem uma iniciação Tem... Eles iniciam já os caras Desde pequenininhos Os padawans, né? Seriam os demolês Tem toda uma Conotação Que o O Russian Vids Ele debate extensivamente Naquele vídeo Mas pra deixar bem claro Aqui Faz... Tem muitos paralelos Entre a sociedade Jedi A maçonaria E os Sith E os satanistas, tá? Tem muita coisa aí Outra coisa É que a espada Desse cara Que aparece no último filme Você não me lembra O nome dele é Renan Não me lembro muito bem agora Mas ele usa uma Cruz invertida, tá? Vermelha ainda Que é claramente Referência a satanismo A cruz invertida Né? Então tem a simbologia Enorme aí Lembrando Não sejam fanáticos, tá? Seu filho quer Essa espada de presente Dá pra ele Não pega nada Será certo? Uma outra coisa É o culto Ao número 33 E também É o culto Ao laranja Né? Então E também O número 88 Então O que que tem A V laranja Com isso? Orange É a única Cor Que se você Colocar lá Na numerologia Vai dar 33 Então Eu já falei Muito nos vídeos Anteriores Sobre a relação Do 33 Com a maçonaria Tá? O último grau Tá? A maçonaria aberta Né? Sem ser A elite do mundo Então Para os peões O máximo Que você pode chegar A nível 33 A maçonaria Tem uma conotação Muito importante Para ele Desse número O próprio Lucasfilm Em numerologia Dá 33 Novamente Aí aparecendo Esse robôzinho Que aparece aí É um dos personagens Mais importantes Do último filme Tá? É o BB8 Então BB Pode ser entendido Como 88 Como a gente Viu aqui Significa Rei ou Hitler E por que Laranja? Né? Laranja é da 33 Então você pode Considerar para você Que é coincidência Para mim Um bonequinho Com o nome BB Que lembra 38 Na forma de uma laranja Na cor laranja Tá? Num filme Já cheio de ocultismo Para mim Não é coincidência Para você É Tudo bem Ok? Então Essas são Algumas informações Que eu queria trazer Para vocês Que eu achei interessante Na hora que eu vi O filme Eu falei Putz Tem um domo ali Eu preciso trazer Para Para o meu Canal Né? Algumas pessoas Não querem saber A verdade Porque elas não querem Que suas ilusões Sejam destruídas É isso que eu tinha A palavra Para falar Para vocês Até a próxima Tchau Tchau